E aí pessoal, beleza? Hoje eu tenho uma dica meio específica para vocês. Esse aparelho aqui, o monociclo, é um dos aparelhos mais difíceis que eu faço, um dos aparelhos mais difíceis de aprender. Esse aparelho é meio complicado. Se você está querendo aprender, quer uns toques, quer umas dicas, pode acompanhar esse vídeo que vai ser bem interessante para você. Quando eu comecei, eu não tive referências, o YouTube não tinha essa... Nem tinha YouTube naquela época, em 1998, o YouTube começou em 2005. Então não tinha vídeos, e mesmo quando começou o YouTube, demorou para ter vídeos tutoriais, essas coisas todas. Então, estou fazendo esse vídeo até para um amigo lá do Rio, o Antônio. E aí, Antônio, vai para você essas dicas aí, especialmente, claro, e com certeza devem ajudar muito as outras pessoas. O monociclo é um aparelho bem complicado, como eu já disse, mas eu, quando era criança, jovem, 13 anos, 12, eu andava muito com a bicicleta empinando. Eu tinha uma barra circular da Monarch, uma bicicleta pesada. Eu só andava no grau, só com uma roda, era bem divertido. E aí eu aprendi que um amigo, diretor de teatro, uma pessoa incrível, o Fernandinho, o Fernando Nogueira, um abraço, Fê. Obrigado por tudo que você fez aí pela minha vida, minha história toda. Deu muito a você. E ele foi para a Alemanha trabalhar num bar que deixou comigo o monociclo dele, deixou malabares. E eu fiquei treinando. Aí apareceu um trabalho para eu fazer no sábado, eu tive uma semana para treinar, o trabalho apareceu no domingo. E eu fiquei treinando segunda a sexta. No sábado estava bem ruim, mas tem uma parte que foi bem interessante dessa história. Eu estava lá treinando desde a segunda-feira, eu subia no monociclo, eu subia duas pedaladas. Eu ia contando, uma, duas, uma, duas, três, uma, duas, uma, duas, duas, eu acho que foi mais ou menos umas mil vezes que eu dei duas pedaladas. Eu dava duas pedaladas e caía. Caía, não caía literalmente, porque você tira o pé do pedal, foi o pé do chão. E aí, duas pedaladas e caía, duas pedaladas e caía. Aí eu consegui dar 18 pedaladas. Nossa, aí foi muita felicidade. E você já estava suando, assim, cada gota de suor desse tamanho. Cara, que loucura. Eu, jovem, 23 anos, voando baixo, querendo aprender tudo. E aí eu fui trabalhar no sábado, não estava tão bom, mas eu estava de palhaça. Eu dava duas pedaladas e aí caía, capotava, dava uma cambalhota. Cara, foi muito engraçado, machucou toda a minha mão. Mas foi assim, ali que eu descobri que eu tinha nascido para ser palhaça. Porque até saiu uma foto no jornal, um fotógrafo pegou uma foto muito legal, que pegou eu, no chão, saindo do monociclo, e no carro, uma mulher, eu lembro até do rosto dela, e o filhinho no banco de trás, com o vidro abaixado, com um sorriso lindo, lindo, lindo. Cara, que foto, que imagem, que coisa gostosa. Ali eu descobri que eu tinha nascido para ser palhaça. Foi o meu primeiro trabalho, já foi com o monociclo. E eu tenho um carinho gigante por ele. Eu sempre apresento em todos os meus shows, o monociclo está comigo. É o meu aparelho, assim, do coração. Então, treinei muito. Para aprender a andar de mono, eu andei realmente de mono. Eu morava no centro de São Paulo, ensaiava em Pinheiros, eu ia de monociclo e voltava, subia, subia, descia, guia, calçada, ia para o Ibirapuera, ia de monociclo, treinava, treinava, treinei muito. Então, assim, a primeira dica que eu te dou é essa. É aprender treine. Suba em cima do aparelho e treine. Treine, 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 treine. Quando você achar que está suficiente, treine mais um monte. Eu ia falar mais umas 10 horas. Treine muito mais. Então, é isso. A primeira dica que eu vou te dar é você deixar o monociclo. É legal, é super importante você ter dois apoios laterais. Aqui, olha. Dois apoios, um aqui e outro aqui, mais ou menos nessa altura. Quando você subir no monociclo, seu bato vai ficar praticamente reto aqui. Esses apoios são fundamentais, porque você sobe no monociclo, subi aqui, você, subi, certo? Aí eu tenho um apoio aqui, tá? Aí eu fico no tic-tac. Fico aqui, ó. Vou ficar meio de lado para vocês poderem ver. Esse tic-tac, você olhando assim, parece ser fácil. Só que não é tão fácil. A minha perna que controla é a direita. Você vê qual que é a melhor sua. Se é a direita ou se é a esquerda. Parou, 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 parou. Você vai, sabe? Você vai controlando. Chega uma hora que começa a esquentar, queimar a perna. Continua. Tic-tac. Porque aqui está tudo o controle do monociclo. Realmente senta no banco. Sabe? Ela apoia, só deixa a coluna reta. E apoia o seu corpo no banco. Deixa a coluna realmente reta. Senta realmente no banco. E faz esse tic-tac, ó. O braço ajuda também no equilíbrio. Você vai perceber uma hora que você nem precisa mais do seu outro pé. Porque ele está ali só de apoio. Então, você começa a tirar ele. Ficar de lado para você todo mundo. Tem que ficar mais longe, senão a câmera não importa. Ó. Tirar o pé. O diretor é um pouco muito. Deixar o pé. Aí depois, você pode tirar aqui, pode tirar aqui, ó. Esse tic-tac é muito, é muito importante. Treinar muito, muito, muito esse tic-tac. E aí, você estando aqui com os apoios, começa a tirar a mão. Sabe? Está ali no tic-tac? Tic-tac, tic-tac. Começa a tirar a mão devagarzinho. Uma coisa que acontece, que pode ser que dificulte ou facilite a sua vida, é isso aqui, ó. Pé de vela. Eu comprei esse monociclo de um amigo. E ele veio com o pé de vela curto. Eu tomei rola com ele. Porque esse tic-tac é muito mais rápido. A passada é muito mais rápida. Tudo é muito mais rápido. Então, eu estava acostumado com esse. E foi o primeiro que eu usei. Então, questão do costume mesmo. Então, eu não me adaptei ao pé de vela curto. Talvez, eu não sei, Antônio, qual que é o seu, né? Nem você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo. Mas, experimente, de repente, um outro monociclo com o pé de vela longo. Ou com o pé de vela curto, que aqui faz uma diferença gigantesca. É realmente gigante a diferença que faz esse pé de vela. Esse é bem mais tranquilo. Você vai e volta. Então, eu realmente estou acostumado com esse pé de vela mais longo. Tá? Então, é isso. Mas, a principal dica é treinar, treinar. Você está ali, você vai tirando a mão e vai tentando pedalar. Uma, duas. Quando você tem um tic-tac dominado, você vai pedalar, você tem que brecar. E aí, você já breca com essa perna. Você fez um tic-tac muito. Você vai saber. Seu cérebro entende a hora de brecar também. E aí, você já fica bem mais fácil, bem mais tranquilo para você. Em princípio, são essas dicas que eu queria dar. Realmente sentar no banco. Coluna reta. A perna. Escolhe uma perna para controlar o tic-tac. Treinar isso em algum lugar que você consiga segurar. Tem que ter dois apoios para você realmente segurar. Treinar. Treinar, 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 treinar sem parar. Tem que achar que está bom. Treinar mais um pouco. Achar que está ótimo, treinar mais. Se achar que está excelente, treinar mais um pouco. E é isso. Porque hoje, por exemplo, para você fazer o truque que eu faço. Pegar uma criança. Você nem conhece. Está em uma festa. Pega a criança. Coloca no seu ombro. Para andar no monociclo. E fica com o pé só. Tem que ter muita confiança. Tem que ter muito domínio. Porque do nada pode cair. Sei lá. Então, é o treino que vai te trazer essa segurança e essa confiança. Beleza? Espero muito ter te ajudado. Se você quiser mais alguma dica, pode deixar nos comentários desse vídeo. Se quiser me ligar, vou deixar meu telefone também. Pode entrar em contato comigo. Não tem problema. Fique à vontade. Eu estou disposto realmente a colaborar. Tá bom? Para contribuir. E no que eu souber, no que eu puder, é claro. Tá bom? Então, é isso. Um grande abraço. Aproveita e se inscreva no canal para dar aquela força também para a gente. Ative o sininho de notificações. Que assim, sempre que eu lançar vídeo novo, você vai ficar sabendo. E deixe um curtinho nesse vídeo, se você gostou. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê já já no próximo vídeo. Que eu vou embora, que eu vou assim. Cuidado, pessoal. Luta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho